pega o seu cão e aquilo que você optou a ensinar a ele, veja se ele realmente aprendeu. É muito interessante que no nosso método CWD 15x15, depois que nós construímos o cão, nós tentamos desconstruir. Olha que louco isso. Eu construo o adestramento pra depois tentar desconstruir. Ou seja, tem uma técnica que nós aplicamos que nós nomeamos aqui de SCE. Sabotagem consciente dos exercícios. Sabotagem consciente dos exercícios. Como funciona? Como funciona a SCE? Eu, como eu falei, depois que eu construí, o cachorro já está quase num ponto de acabamento final, no adestramento. Aí eu vou tirar a prova dos nove. Se ele realmente entendeu a mensagem que eu quero passar pra ele. Se ele entendeu aquela mensagem que eu transmiti pra ele. O conhecimento que eu transmiti pra ele. O que eu faço? Eu começo a apresentar certas distrações eu começo a provocar ele e apresentar certas tentações que eu vou ali ver se ele realmente entendeu o que eu quero. E tem toda uma forma especial de você fazer isso escalando também. À medida que ele vai evoluindo em conhecimento você vai escalando isso também. A SCE você pode ir escalando ela. Então, enfim, é uma forma que eu ensino os meus alunos no CWD 15x15 a testar e ver se realmente está dando resultados aquele conhecimento que ele aplicou. Tchau! Tchau! Obrigado.